Música Bom dia, tudo beleza? Eu me chamo Henrique E eu sou a Suelen E nós estamos em uma viagem aí de 10 a 14 dias pelo sul do Brasil Hoje a gente passou pelo litoral e hoje nós estamos no nosso sexto dia Sexto dia Isso, e a gente está aqui agora em uma cidade mais perto dos canyons Não sabemos o nome exato da cidade A princípio é Praia Grande É, Praia Grande Praia Grande? Praia Grande? O Rodrigo disse que é Praia Grande Espera, vamos falar Estou aqui no meu colinho Vamos confirmar Praia Grande? Estamos em Praia Grande no meio do mato Mas estamos no canyons, estamos a mais ou menos uns 60, 80 km De torres É, de torres, do litoral de torres Se você não conhece a gente, clica aqui no cantinho pra conhecer um pouco melhor E já não esquece de deixar o like, você que é fiel aí ao nosso canal Pra que a gente continue crescendo Beleza? Beleza Hoje a gente vai ficar aqui no camping, editando foto Relaxando um pouco mais porque o tempo tá gostosinho, assim, tá bem fresquinho Isso Daí a gente ia subir uma trilha, mas a princípio a gente vai subir amanhã porque tinha muita chuva Provavelmente amanhã, na segunda-feira, dia 25, a gente suba Só que vamos ver, depende do tempo Hoje ele terminou de chover pela manhã e vamos ver agora a tarde como é que vai ficar Tá bem fresquinho, a gente não trouxe roupa de frio e estamos aqui se ferrando um pouco Mas nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como que vai ser a nossa ceia de Natal com os Aventureiros Que é o Rodrigo e a Amanda do... Ventaninha 4x4 Isso E o camping que a gente tá aqui que é muito show Muito show o camping Recomendamos demais esse camping Pessoal, vou mostrar um pouco pra vocês agora aqui do camping Olha só que piscina animal que eles têm aqui, cara A infraestrutura deles é muito boa Aqui do lado eles têm, logo da entrada Eles têm uma casinha Ali é... Aqui dentro é um hostel, pousada e camping Então tem bastante variedade de coisas Aqui eles proporcionam vários passeios pra família Inclusive a gente provavelmente amanhã vai fazer um deles Só estamos esperando a chuva passar pra que a gente possa fazer Aqui dentro, ó É onde eles acabam cuidando da... Tem uma lanchonete pequena Onde ali tem, sei lá, tem mescal, tem de tudo Tem até picolé ali dentro É uma lanchonete pequena Aqui do lado tem ali onde tem um fogão É uma cozinha normal onde a gente tava ali trabalhando até agora Porque o Wi-Fi tá aqui nessa lanchonete E lá atrás é onde a gente tá agora Que tem a nossa Kombi e tal, o nosso carro Que eu vou mostrar lá pra vocês Aqui nós temos uns vizinhos que devem estar de estadia aí hoje Eles estavam aí ontem Tá tudo aberto a casa Ali dentro, ó Olha só, tem um espaço bem legal ali, ó Então, um lugar bem arrumadinho pra ficar em família Aqui tá o nosso camping Na área de camping A gente gostou muito porque diferente de muita maioria dos outros campos que a gente foi Não tinha uma estrutura do lado Isso daqui tem uma outra estrutura aqui do lado, ó Onde a gente tá deixando todas as nossas roupas que tão tudo molhado Porque a Kombi ela tá tendo vazamento que eu mostrei ontem pra vocês No último vídeo Aqui é a parte de trás que a gente vai fazer a nossa ceia de natal que vocês vão ver agora Aqui tem também uma outra estrutura É, tem ali as panelas, tudo que tu precisa Tem até fogãozinho alheio, cara No frio isso daqui deve ser muito legal E assim, não é tão caro não Tá no preço, assim Pela estrutura montada que eles têm aqui Vale a pena Tá R$35,00 por pessoas Eu e a Sueli pagamos R$70,00 a noite Não pagam o veículo Tem uma estrutura boa Vale super a pena Se quiser vir com a família Não tô sendo pago pra dizer isso Realmente gostei do lugar E tô indicando aí pra vocês Mas agora vamos pra nossa ceia Que vai tá uma delícia Fica aí com as imagens da ceia Que tenho certeza que vai ficar animal Acho que a gente vai estar cá antes do Peru Acho que vai ter a entrada Eu vou te ver com as imagens da ceia Eu vou te ver com as imagens da ceia Eu vou te ver com as imagens da ceia Eu vou te ver com as imagens da ceia Eu vou te ver com as imagens da ceia Semana que vem vai ter vídeo novo Mas tem uma boa notícia Se você tá acompanhando a gente em tempo real Amanhã vai ter um vídeo novo Ao meio-dia Sexta-feira ao meio-dia tem vídeo novo Então corre lá pra ver se for sexta-feira Se não for sexta-feira ainda E espera até amanhã Que vai ter um vídeo novo aí pra vocês Beleza? Um grande abraço Até a próxima Fui, foi, fomos Amém.